Lembrando a icônica e deliciosa música de Leandro e Leonardo, os brasileiros parecem viver uma rotina e estilo entre tapas e beijos com as filas. Ao mesmo tempo que juramos odiar uma embiricica de indivíduos esperando uns atrás do outro, estamos mais do que dispostos a ficar horas esperando. Acha que eu estou exagerando? Que nada. Se não vejamos, boate badalada que se preza tem fila. Restaurante na moda? Fila. Cabeleireiro? Médico, sorveteria, cinema, parque de diversões, quanto mais fila há de ser melhor. Como se não bastasse, a bola da vez agora são as filas virtuais. Olho no olho, nessas nem que seja para dizer que entrou, lá vamos nós fazer reverências às filas. Recentemente, a cantora Taylor Swift engrossou o caldo computando milhões de fãs na inhaca da espera computadorizada. Para muitos, já que a maioria não será atendida, vale a proeza de ter entrado. Eu estou na fila para nunca entrar na fila. Se não entendeu, entra na fila.